De segunda a sexta-feira, a partir do meio de 30 minutos, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, assessoria empresarial, Farmapop, farmácia de manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação e Teto Imóveis, para cada alegria, um momento, para cada família, um teto. Hoje nós vamos fazer uma viagem para o outro lado do mundo e conhecer uma arte japonesa, a dança butô. Essa não é uma das artes milenares da cultura oriental. A dança foi desenvolvida na segunda metade do século XX e busca expressar os sentimentos. Bom, vamos entender melhor dessa arte introspectiva, agora no Mundo da Arte. A dança butô é uma matriz de expressão dos limites da mente e do corpo, traços bem comuns da cultura oriental. Um dos nomes mais importantes do butô é Kazoo Ono, que é considerado mestre do teatro butô. Seu filho, Yoshito Ono, seguiu com os ensinamentos dessa arte. O butô é uma experiência. Então, agora, a experiência é muito importante. O butô é uma dança que nasce no final da década de 1950. E a gente traz um pouco do trabalho de Kazoo Ono e Yoshito Ono. O Hiroshi Nishiyama estudou com Kazoo Ono por mais de 30 anos. E esse é um trabalho que busca a interioridade, que busca o contato com a alma. E a alma nesse sentido não de religião, mas no sentido de existência mesmo. O butô, ele nasceu no Japão em 1956 e bem no período pós-guerra, né? E os japoneses criaram essa dança justamente com o intuito de meditar. Porque imaginem se nós, hoje em dia, com a situação sócio-político-econômica, a gente é atingido. Eu me sinto muito atingida por toda essa situação, né? Porque o povo, em geral, sofre com isso. Talvez até mais do que eu, que estou nessa, sou professora de uma graduação. Tive uma oportunidade na vida. Mas, bom, na guerra, o sofrimento, com certeza, não tem como medir, mas deve ter sido bem mais intenso. E os japoneses, eles buscavam isso para buscar a paz. Para buscar na sua interioridade uma paz que não existia lá fora. E também como uma busca de força para enfrentar aquelas dificuldades. Nos anos 50, vem vivenciando essa questão pós-guerra, né? E através da entrada da cultura americana no Japão, traz, então, para esses artistas a necessidade desse questionamento, né? Porque até então o Japão era um país mais, assim, fechado nas suas tradições milenares. E a partir dali, então, vem esse boom da influência americana dentro da cultura, da vivência diária dos japoneses, né? E um grupo de artistas traz essa necessidade de reconstruir, de reler a sua cultura através dessa nova realidade. Então, o Boutot vem dessa necessidade e esses artistas, eles pegam muita influência também do expressionismo, dessas artes de vanguarda que estão emergindo também na Europa, né? Durante esse período também. É uma característica também, principalmente devido ao período que ela nasce, né? Que ela se cria. O Boutot, ele tem influências dessas expressões de vanguarda, ainda mais também do teatro Nô, por exemplo, né? Que é de várias outras culturas orientais. Então, ele vem falar sobre esse corpo, né? Que corpo é esse que está agora nesse pós-guerra? Então, ele traz algumas questões, assim, dos movimentos estereotipados e as técnicas específicas, ele quebra um pouco com isso, assim. Eles não querem isso, eles querem mostrar a essência do ser do artista através do Boutot. Tem a questão também da pintura do corpo de branco, né? Que é pra desconectar o corpo do bailarino ao sexo. E sim, aquilo ali ser neutro, né? O corpo, eles usam a expressão corpo morto, que é pra poder trazer essa questão de o corpo está livre, a alma está livre, pra poder trazer o sentimento que está no momento, né? O interior pro exterior. E nenhum estereótipo, não usar nenhum estereótipo, né? O Boutot nasceu para romper com as formas pré-concebidas da dança. A ideia era desconstruir os arquétipos do ensino tradicional da dança, quebrando com as formas já estabelecidas associadas à arte. Os dançarinos, atores, performance do Boutot, experienciam a natureza do corpo com os espaços, levando-os aos limites. Tudo isso em movimentos muito leves, pois a dança é mais interiorizada. Até os dias atuais, o Boutot propõe uma reflexão sobre a vida e a identidade do corpo. Em uma análise mais profunda, os movimentos da dança estabelecem uma ligação com a terra, convergindo a energia do corpo para os pés e, consequentemente, para o solo. Com isso, se pode demonstrar a reflexão sobre a necessidade de liberdade e a encarnação de expressões, ou seja, o corpo é um veículo condutor e produtor de manifestações individuais. O Boutot é um veículo condutor de manifestações individuais. Boutot não é como as outras danças. Essa é uma dança sem convenções coreográficas. Ela é uma tentativa de linguagem corporal e uma viagem particular pelas sensações, emoções e sentimentos. Boutot, digamos que assim, é uma especificidade, né? Eu acho que poderia chamar de um estilo de dança, certo? Ou até uma técnica, porque sim, cada dança tem as suas técnicas, o seu como dançar, né? E o Boutot tem características justamente bem diferentes da maioria das danças, né? O Boutot, normalmente, ele causa estranhamento, mesmo para quem é da dança. Porque uma das características do trabalho de corpo é o movimento minimalista. Então, o artista de Boutot, o bailarino, a bailarina, ela pratica movimentos pequenos, mínimos, próximos do corpo, normalmente, e muito lentos. É muito importante para o Boutot essa questão do libertar o corpo, né? Do corpo estar livre para o momento. É como se fosse uma improvisação. Não é um espetáculo coreografado. Muitas pessoas falam que é um teatro sem fala e uma dança sem música. Porque, na realidade, é só quer trazer o corpo naquele momento e dizer o que o corpo está sentindo. Traz muito também a questão, assim, do corpo como organismo vivo e trabalha com as distorções muito no plano baixo também. As apresentações são muito no plano baixo. O que tem a ver com essa ligação do corpo à terra também. E essa conexão, ao mesmo tempo que os movimentos são lentos, densos, fluídos, eles são pesados, é uma contraposição, né? E quando tu assiste, tu sente que é uma coisa pesada, densa, mas, ao mesmo tempo, os movimentos são muito orgânicos, muito fluídos, muito leves. Claro que essa dança japonesa chegou no Brasil. Aqui no país, ela ficou conhecida em abril de 1986, quando Kazuo Ono, o precursor da arte, esteve no Brasil. E em Porto Alegre, o butô é ensinado pela Ana Medeiros. Nós a vimos no início desse programa. Ela conheceu o Nishiyama durante uma imersão no Japão com o mestre Yoshito Ono. Juntos, eles trazem para cá a cultura japonesa. A gente está muito honrado de estar aqui hoje, podendo transmitir essa arte que vem lá do Japão. E através do Nishiyama e da minha experiência, está aqui em Montenegro. Em geral, nós, artistas, professores, artistas da dança, música, teatro, artes visuais, a gente entende justamente a arte como uma janela para o mundo. Porque não só a partir da dança butô, mas também, dependendo da forma como tu faz a tua arte, tu pode, tu vai abrir o teu entendimento sobre o mundo. Começando pelo teu contexto. No caso, a dança na escola, começa a entender como se dá as relações com o colega, com o professor, com a família. E aí, pensa, entender o mundo, a gente tem que começar entendendo a nós mesmos. Então, eu danço para entender a mim e ao meu corpo. E desta forma, abre a possibilidade de entender ao colega que dança comigo. E assim, eu também entendo melhor os meus pais, entendo melhor a sociedade, entendo melhor o que acontece na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Além de uma dança, é uma filosofia que busca pensar e rever todos esses conceitos, assim, sobre aquela arte tradicional que existia no país, no país, que foi influenciada depois por toda essa explosão da cultura americana. E então, quem somos, de onde que a gente veio, como é que a gente vai continuar daqui para frente, né? É como se fosse uma pausa nesse sentido. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária, Imobiliária Teto. E desde então, a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Lanteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje, estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar. Imobiliária Teto. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a CERTE. Com 24 anos de atuação, a CERTE Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a CERTE tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos. Assim, humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. A CERTE Assessoria Empresarial. Cada ano, a gente prepara um projeto para trabalhar com as crianças que vai culminar com a Fê Urbana Fê Rural. E a professora Ana Gabriela, então, deu como ideia da gente fazer um projeto Mistérios da Noite para trabalhar com as crianças. Uma atividade bem diferente que nós ainda não tínhamos planejado, não tínhamos realizado ainda aqui na escola Noite do Pijama. Então, nada melhor como a Noite do Pijama, como ser o início deste projeto para a gente iniciar toda uma caminhada. Então, durante a semana, a gente já contou uma história do porquê Mistérios da Noite. E aí, essa Noite do Pijama, o porquê dela estar acontecendo. Até para eles terem um embasamento e não chegarem simplesmente aqui hoje sem saber o do porquê, o que estava acontecendo. Então, a gente vai estudando os animais que acordam à noite, para a caça, os animais que vivem na noite, a coruja. Então, cada criança, no final, vai ganhar uma coruja, uma corujinha que a gente confeccionou em EVA. Eles vão levar para casa. E essa corujinha, então, ela vai ser, para eles, digamos assim, o símbolo do projeto. Também vamos trabalhar as lendas, que envolvem a noite. Enfim, várias atividades, assim, que vai durante o ano inteiro. A gente tem trabalho para o ano inteiro, né? Bom, é uma coisa muito show, porque eu nunca fui numa festa do pijama e também é um folclore muito show. Essas coisas, é bem legal. Podia ter mais dias assim? Podia, né? Ela é feimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Eles estão cantando para a gente, a gente tem que dançar igual eles. Eu estou achando bem legal essa oportunidade. Para mim, é a lua. Porque ela é uma coisa sem sentido. Ninguém sabe o que ela é. Ela é brilhante. Ela é enfeita à noite. Para a gente, está sendo muito legal, porque eles, toda vez que eles chegam na escola, já tem um projeto, já tem todo um trabalho feito, né? Já dá mais segurança para eles também. Quando eles chegam na escola, a professora diz, ah, nós vamos trabalhar mistérios da noite. O ano passado era cada árvore uma história. Saiu um livro, né? Então, este ano, a gente vai assim, levando o projeto conforme a curiosidade das crianças, conforme aquilo que as crianças desejam saber. E vamos ver daqui a pouco no final o que sai, né? Daqui a pouco sai um livro, não sai mais um livro, sai uma outra coisa, enfim. sai uma horta bem bonita, né? A gente vai levando assim para ver o que eles vão querer aprender. E aí Tchau, tchau.